Música Amanhã o tempo fica seco na maior parte do Rio Grande do Sul e as temperaturas seguem em elevação em todas as regiões. Apenas mais ao leste, próximo a Santa Catarina, há chance de chuvas rápidas no final do dia. A terça-feira vai ser ensolarada na região metropolitana. A máxima chega aos 32 graus em Porto Alegre. No litoral sul poucas nuvens. Pela manhã faz 17 graus em Rio Grande. Podem ocorrer pancadas entre a tarde e a noite no Planalto Gaúcho, em Passo Fundo mínima de 16 graus. E o sol brilha na campanha e também na fronteira oeste. Os termômetros marcam 29 graus em Santana do Livramento e 33 graus em São Borja. Música